Eita porra! O que foi esse Thiago? Foi embora. O que? Desistiu. Ai, ai, abriu ó. Desistiu ó. Um a menos. Desistiu? 9 na linha. Desistiu ó. 9 na linha. 9 na linha. Rapaz, já desistiu do pão de 4 a 0, ei? Já desistiram ó. Um já foi embora ó. Menos um. O time tá jogando com menos um porque desistiu Thiago ó. Omontemun. Isso é Difícil, não dá mais a maior. Vai trabalhar! Vai trabalhar, vai trabalhar! Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar! Ele é Oro! Ele é Oro! Ele é Oro! Ele é Oro. Ele é Oro. Ele é Oro! Ele é Oro e a Besta subvereiro bora! Boa! Eu vou filmar! Eirawr! Mandou repetir o pênalti Lá vai Jonathan para a cobrança Bateu, guardou Guardou E aí quando guarda